Eu adoro pintar o cabelo, a barba e o bigode Eu adoro pintar o cabelo, a barba e o picote Meu amor A gente nunca me chama de barba negra Porque eu não faço parte do compito não Não faço não, não faço não Eu adoro pintar o cabelo, a barba e o bigode Meu amor A gente nunca me chama de barba negra Porque eu não faço parte do compito não Não faço não, não faço não Eu adoro pintar o cabelo, a barba e o bigode Meu amor A gente nunca me chama de barba negra Porque eu não faço parte do compito não Não faço não, não faço não Eu adoro pintar o cabelo, a barba e o bigode Meu amor A gente nunca me chama de barba negra Porque eu não faço parte do compito não Não faço não, não faço não Eu não sou o barba negra do One Piece Ó, não sou É isso aí É isso aí Foi isso aí Eu adoro